... que realizam na vida daqueles que temem ao Senhor, promessas para o Pai, que a vida em si nascer, um Pai, um homem temente a Deus. Assim, queridos pais, visitantes e alunos da EVD, e tudo o que se tem ouvido teme a Deus, e guarde seus fundamentos, porque é só dependente. Todo homem, indício, se constitui, dependente do Pai, que a vida em si nascer, um Pai, um homem temente a Deus. Bem-aventurado é aquele que se tem o Senhor, e andando seus caminhos. Comperás o trabalho das tuas mãos, feliz serás que te irá bem. A tua mulher será como a fideira da fronteira, aos lados da tua casa, dos teus filhos como plantas de univeira, a roda da tua mesa. Eis que assim será a pessoa do homem que teme ao Senhor. Assim, queridos pais, alunos da EVD, que com a vida aprenderam a ser Pai, meu Pai, um homem temente a Deus. O coração do homem, graças ao teu chão, e andando seus filhos como plantas de univeira, que a vida em si nascer, um homem temente a sua palavra. Assim, queridos pais, um homem temente a Deus. A vida em si nascer, um homem temente a sua palavra. A irmã Quilela representando a classe do Paternal e os Juniores, trazendo a Mestal. Glória a Deus. Depois da irmã Quilela. Mais Juniores, é. Paternal e de arquivo da infância é jogral. Ainda. O Senhor tem Jesus de Cristo. Porra que eu amava o meu exager. Para só morar, glória a Deus do céu. A Bíblia me ensina a ser o pai Um homem temente a Deus Deus Um pai amoroso Criador de todas as coisas Que um dia nos deu a maior prova do seu amor Nos dando seu filho Jesus para nos salvar Deus também nos deu um presente muito especial A Bíblia Ela nos ensina o depor de Deus E nos diz Tenho a Deus que obedeça aos seus mandamentos Porque isto é o essencial para o homem Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 Temer a Deus é obedecê-lo Amando-o e fazendo a sua vontade Para viver feliz em família Na Bíblia encontramos pais Servos de Deus Que foram grandes exemplos de obediência Sem temor ao Senhor Que devem ser seguidos Abre a mão Amém Amém Amém